Fala, moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carnos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Mostrar outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje nós vamos para a segunda parte da dinâmica impulsiva, um dos mais importantes teoremas também, cheio de teoremas importantes, que é o princípio de conservação da quantidade de movimento. Para isso eu vou explicar primeiro o que é um sistema mecanicamente isolado. O grande objetivo da dinâmica impulsiva é avaliar de uma maneira melhor esses movimentos, principalmente quando nós temos forças variáveis envolvidas. e acontece o seguinte, nós estamos preparando o caminho para poder entrar nas colisões mecânicas, que é o choque entre duas ou mais partículas. O fato é que, quando eu trabalho com a cinemática, normalmente eu trabalho com uma partícula e essa partícula a gente considera como se fosse uma partícula isolada, uma partícula. Você avalia espaço, velocidade, aceleração, etc. Na dinâmica impulsiva, nós vamos começar a avaliar o que acontece nas colisões de duas ou mais partículas. E aí já vem a primeira coisinha importante na dinâmica impulsiva, sistema. Moçada, sistema significa justamente isso, análise do movimento de duas ou mais partículas em rótula, por exemplo, de colisão. E eu quero saber o que acontece antes, durante e depois da colisão nesse sistema de partículas. Então, uma coisa extremamente importante aqui é que nós não vamos estar trabalhando apenas com uma partícula, e sim com um sistema de partículas. Por exemplo, aqui eu tenho vários objetos. Eu tenho a terra, imagine uma mesa de bilhar apoiada sobre a terra, imagine duas bolas sobre essa mesa em rota de colisão. Então, eu vou colocá-las em sentido oposto, para exemplificar o que eu quero. Claro que elas poderiam estar no mesmo sentido, uma com uma velocidade menor, outra com uma velocidade maior, e aí elas colidem. Então, isso é perfeitamente possível. Mas nós vamos entender, então, o que é um sistema mecanicamente isolado. Muito bem, olha só. Então, nós temos aqui a nossa terra, a mesa de bilhar e as duas bolinhas. Vamos considerar que essas duas bolinhas estão em rota de colisão, velocidade v1 e velocidade v2. E aí eu quero que você imagine a seguinte situação. Eu quero o exato momento em que elas tocam uma na outra. E aí nós vamos parar o tempo nesse momento. Repare, moçada, que a colisão é rápida e já muda tudo novamente. Só que eu quero analisar o momento da colisão. Então, trave o seu relógio aí. Vou deixar as duas bolinhas separadas, mas imagine que nós estamos no momento exato da colisão. Isso vai ser importante para o que eu vou definir. E aí eu te pergunto, quais são as forças que atuam sobre essas duas bolinhas nesse exato momento? Repare, tem peso, peso 1. Cadê a reação desse peso 1? Centro de gravidade da Terra, menos P1. Não é normal. Bolinha 2, tem massa, tem peso. Peso 2, reação do peso, centro de gravidade da Terra para cima, menos peso 2. Bolinha 1 está apoiada na mesa. Bolinha 1 empurra a mesa para baixo, a mesa reage nela. Isso é uma normal que eu vou chamar de N1. Aqui seria menos N1 que está na mesa. E a reação na bolinha para cima. Bolinha 2, mesma coisa. Empurra a mesa para baixo, a mesa reage para cima. Isso é uma normal 2. Aqui menos N2. A reação. Como eu disse, eu estou no exato momento da colisão entre as duas. Então, nesse exato momento, elas trocam forças entre si. O que acontece? A bolinha 1 empurra a bolinha 2 para lá com uma força F de 1,2 no momento da colisão. A bolinha 2 reage na bolinha 1 com uma força F de 2,1 para cá. Muito bem. Essas são as forças. Repare que eu não avaliei as forças da mesa sobre a Terra. E aí começa a entrar uma coisa extremamente importante, que é o que eu quero. Sistema. Quem eu estou estudando? Eu estou estudando a colisão das duas bolinhas. A mesa é um mero instrumento nessa brincadeira aqui. Então, os objetos de estudo, no meu caso, são as duas bolinhas. Então, eu te digo o seguinte. As duas bolinhas constituem o que eu chamo de sistema. Isso é o meu sistema. Se, eventualmente, eu estivesse estudando a mesa, eu teria as duas bolinhas e a mesa como componentes do meu sistema. Se eu estiver estudando tudo, porque não posso envolver a Terra também, meu sistema fica ainda mais complexo. Mas, em geral, nos exercícios, nós estamos trabalhando aqui com as duas bolinhas. Então, elas constituem o meu sistema. É com ele que eu estou trabalhando nesse momento. Muito bem, temos duas definições extremamente importantes quando eu tenho um sistema. São as chamadas forças internas e as chamadas forças externas. O que são forças internas? São forças trocadas somente entre componentes do meu sistema. Forças externas são forças trocadas entre componentes do meu sistema e agentes externos a ele. Moçada, olha só. Por exemplo, na situação que eu criei, comparando somente nas bolinhas, que são os agentes do meu sistema, eu tenho, por exemplo, na bolinha 1, normal 1, peso 1, força de 2, 1, feito pela bolinha 2. Na bolinha 2, eu tenho normal 2, força de 1, 2 e peso P2. Qual ou quais dessas forças são internas e externas? Repare, externas, trocada entre componentes do sistema e agentes externos a ele. O peso é trocado entre a bolinha e a terra. Repare, trocado entre um componente do sistema e um agente externo a ele, que é a terra. Logo, o peso, nesse caso, ele é uma força externa. Assim como o P2. Repare que a normal é uma força trocada entre a bolinha e a mesa. Mas a mesa não faz parte do meu sistema, então o normal 1 também é externo, assim como a normal 2 também é externa. Agora observe um detalhe. A força de 2, 1 e a força de 1, 2, essas duas forças trocadas entre as bolinhas, são trocadas entre componentes do meu sistema apenas. Ou seja, tanto a F1, 2, quanto a F2, 1, são forças internas. Vou ampliar um pouquinho. Se a mesa passasse a fazer parte do meu sistema, não somente as duas bolinhas, mas a mesa, o que mudaria? Os pesos continuariam externos, mas as normais 1 e 2 passariam a ser forças internas, uma vez que a mesa é componente do sistema. Ficou claro isso? Isso é extremamente importante nesse assunto que eu vou discutir. Detalhe, aqui não estou levando em conta o atrito, mas se tivesse, por exemplo, atrito entre a bolinha 1 e a mesa, não se esqueça que no deslizamento a bolinha 1 empurra a mesa para frente e que reage na bolinha para trás. Se a mesa não é componente do sistema, repare que esse atrito também seria uma força o quê? Externa e não interna. Então isso é o que eu chamo de forças internas e forças externas. Isso é fundamental para entender esse conteúdo. E aí eu te pergunto o seguinte, o que é um sistema mecanicamente isolado? É aquele em que a soma de todas as forças, sejam elas internas ou externas, internas ou externas, é nula. A soma é nula. Ou seja, a somatória das forças sobre o meu sistema é igual a zero. E aqui, moçada, cuidado para não fazer confusão. Olha só, o meu sistema, ele é formado pelas duas bolinhas. dentro do sistema, repare que a normal 2 anula o peso 2. Não é um par a ação e reação. A normal 1 anula o peso 1. Não é um par a ação e reação. A força de 1,2 anula a força de 2,1. É um par a ação e reação. Moçada, olha só, cuidado para não confundir, porque pela terceira lei de Newton, a ação e reação não se anulam. Não se anulam em corpos isolados. Quando eu toco esses dois objetos, que o vermelho faz uma força no preto, o preto reage no vermelho, isoladamente, esse bloco tem uma resultante diferente de zero que a força que o vermelho fez nele. Assim como esse. Porém, todavia, contudo, entretanto, quando eu considero os dois como um sistema e houve uma troca de forças, dentro do sistema, essas duas forças se anulam. Uma ação anulando uma reação. Isso é extremamente perigoso. Cuidado para você não entrar em armadilhas do vestibular. Olha só, dentro do sistema, essa ação anula aquela reação. Mas isso só ocorre dentro do sistema. Isoladamente, elas não se anulam. Estão atuando em corpos diferentes. Ou seja, as leis de Newton estão sendo obedecidas. Aliás, para a sua informação, o Newton é um dos caras que ajudou a definir isso daqui. E aí vem o seguinte. Se o sistema é mecanicamente isolado, ou seja, a soma das forças internas e externas, elas são nulas, se você pegar o teorema do impulso, o que ele diz? Impulso não é a variação da quantidade de movimento? Força vezes intervalo de tempo igual quantidade de movimento final. Atenção, aqui nós estamos num sistema menos a quantidade de movimento inicial de sistema. E aí vem o seguinte, moçada, se a força resultante do sistema é nula, zero vezes o intervalo de tempo, foi embora. daqui eu tiro que a quantidade de movimento inicial do meu sistema é igual à quantidade de movimento final do meu sistema. isso aqui é extremamente importante e é conhecido com o nome, moçada, isso aqui é conhecido como princípio de conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial do meu sistema é igual à quantidade de movimento final do meu sistema. Deixe de almoçar hoje, mas não deixe de entender isso aqui para o vestibular, porque isso aqui não cai, despenca, chove, catrina, tsunami, seja lá o que você quiser. Sempre tem uma questão de vestibular sobre isso. Detalhe importante, estou trabalhando não com uma partícula isoladamente, vamos lá, teorema do impulso. Na aula anterior sobre dinâmica impulsiva, parte 1, eu expliquei o teorema do impulso numa partícula, uma partícula isolada, uma bolinha de tênis que batia contra a raquete e voltava. Aqui nós estamos trabalhando com o sistema de partículas. Então, olha só, se você tiver, por exemplo, duas bolinhas em rota de colisão 1 e 2, velocidade V1, velocidade V2, pode ser no mesmo sentido, V1 é maior que V2, você vai ter uma quantidade de movimento Q1 e uma quantidade de movimento Q2. O que é considerado a quantidade de movimento do sistema? Quantidade do sistema. A quantidade de movimento do sistema é a soma das quantidades de movimento de cada bolinha que você tem. Isso é o que você vai usar aqui. Se você tem duas bolinhas em rota de colisão, a quantidade de movimento inicial do sistema é Q1 e Q2. Ou seja, se você tiver um sistema de partículas em rota de colisão, quantidade de movimento inicial do sistema, você vai abrir, somando as quantidades de movimento de cada partícula tem que ser igual à quantidade de movimento final. Vamos exemplificar vários exercícios aqui porque essa matéria é extremamente importante. Antes de resolver exercícios na apostila, eu vou fazer um exemplo para vocês de como aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento. Vamos supor que você e seu namorado, você e sua namorada estão lá na pista de gelo brincando de patinação e aí a menina tem uma massa de 40 kg, Olivia Palito, e o rapaz está um pouquinho cheinho, ou seja, ele está com uma massa de 80 kg. Está fofinho. E aí, vamos supor o seguinte, num determinado momento os dois estão parados, então a velocidade inicial de ambos é zero, e aí acontece o seguinte, não mais que de repente eles trocam o selinho e na empolgação da troca do selinho eles se empurram mutuamente. Moçada, quando eles se empurrarem mutuamente, o que vai acontecer? Olivia Palito vem para cá com uma velocidade V2 e o nosso amigo fofinho vem para cá com uma velocidade V1. Experimente. Se você chegar na sua parede e empurrar, você é impulsionado em sentido contrário. É que a parede é rígida, porque senão ela teria ido no sentido oposto ao empurrão que eu dei. Ação e reação. Se eu estou aqui diante de uma pessoa e nós nos empurramos mutuamente, a ação sobre mim vai gerar um efeito e a minha reação sobre a pessoa vai gerar outro efeito. Detalhe, ação e reação atuando em corpos distintos. Mas aí vem um detalhe, esses dois camaradas, estou trabalhando com os dois, constitui um sistema? Repare, a resposta é sim. Um sistema mecanicamente isolado ou não? peso 1 anula normal N1, peso 2 anula normal N2, força de 1 em 2 anula a força de 2 em 1, ou seja, esse sistema é mecanicamente isolado. E aí, vamos supor que no momento do empurrão, o nosso amigo fofinho empurrou a sua namorada com uma velocidade de 10 metros por segundo. E eu te pergunto o seguinte, qual vai ser a velocidade com que esse cara vai voltar? Moçada, se o sistema é mecanicamente isolado, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Lembrando do meu sistema, aqui, trabalharemos sempre com sistema. A quantidade de movimento inicial do sistema é zero, já que ambos estavam parados. A quantidade de movimento final do sistema vai ser a quantidade de movimento 1 mais a quantidade de movimento 2 sendo a do rapaz e a da moça. Você tem que abrir duas quantidades de movimento. São dois componentes. Zero vai ser igual massa 1, velocidade 1 mais massa 2 vezes a velocidade 2. Daqui nós tiramos que zero é igual massa 1, 80, vezes a velocidade V1 do rapaz que nós estamos procurando, mais a massa 2 da moça, 40, vezes a velocidade V2 da moça que é 10. Repare que ela faz movimento progressivo, estou orientando meu referencial para lá. isso vai ser importante. Daqui eu tiro que menos 80 V1 é igual a 400. Moçada, olha só. Zero com zero por 8 dá 1, por 8 dá 5. Qual é a velocidade do nosso fofinho? Menos 5 metros por segundo. Repare que a equação é perfeita. Ela, inclusive, coloca, indicando para você que o movimento dele é retrógrado. Ele voltou em sentido contrário a da moça com uma velocidade de 5 metros por segundo. Esse é um exercício bastante interessante que começa a te mostrar essa ideia do sistema mecanicamente isolado. Você vai poder usar sistema mecanicamente isolado em várias situações como esta, tiros, explosões, em geral, explosões, é tudo sistema mecanicamente isolado. Beleza? Cuidado com essa matéria. Muito bem, olha só, vou resolver o primeiro exercício na página 135. Ele fala o seguinte, um corpo de massa 4 quilogramas se desloca com velocidade igual a 10 metros por segundo, massa 4, velocidade 10. Um outro corpo de massa 5 quilogramas, eu chamei de B, e velocidade constante de 20 metros por segundo, então VB, 20 metros por segundo. E aí, repare, o B tem maior velocidade que o A, vai bater, vai colidir. Quando os dois se chocarem, ficarão presos por um velcro colocado em suas extremidades. Então, o que acontece? Colide, tem um velcro de ligação aqui, A e B agora ficam juntos e vamos embora com uma velocidade V'. Qual será a velocidade com que os corpos unidos terão? Então, repare que ele quer a velocidade que eles vão ter logo após a colisão. Moçada, olha só, sistema mecanicamente isolado, peso normal, peso normal, se anula na hora do choque, colidiu força de 1,2, F2,1, já vimos isso. Sistema mecanicamente isolado, ou seja, quantidade de movimento inicial do meu sistema igual a quantidade de movimento final do meu sistema. Sempre sistema. Inicial, quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B igual. O que aconteceu depois? Colidiram e foram juntos, então é a quantidade de movimento de AB. quantidade de movimento de A, massa de A, velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B igual, massa de A mais a massa de B, uma vez que eles estão colados um no outro agora, vezes a velocidade de B'. Daqui nós tiramos que a massa de A é 4 kg, a velocidade de A é 10, a massa de B é 5, a velocidade de B é 20, igual, soma das massas, 4 mais 5 vezes a velocidade de B'. Daqui nós tiramos 4 vezes 10, 40, 5 vezes 20, 100, igual a 9 B'. 40 mais 100, 140, igual a 9 B'. Daqui eu tiro que a velocidade de B' é 140 sobre 9 metros por segundo. Essa é a velocidade das duas partículas. Repare que essa velocidade dá pouco mais do que 14 metros por segundo após a colisão. Belo exercício. Vamos a mais um exercício agora já entrando em vestibulares. Olha só, página 135, exercício 4. Ele fala o seguinte, um canhão inicialmente em repouso, então nós temos aqui um canhão inicialmente em repouso de massa 600 kg, massa do canhão 600 kg. Ele dispara um projétil de massa 3 kg com velocidade de 800 m por segundo. Então o projétil sai aqui a 800 m por segundo e a massa do projétil é de 3 kg. Desprezando todos os atritos, podemos afirmar que a velocidade de recuo do canhão é D. Ele quer saber a velocidade de recuo do canhão. Moçada, olha só, como eu disse, é muito comum esse tipo de questão no vestibular sobre explosões, sobre tiros e etc. Olha só, inicialmente todo o sistema está parado e aí o canhão espele o projétil. Peso normal, força do canhão no projétil, o projétil reage no canhão. O que vai acontecer? A força que o canhão faz no projétil impulsiona ele para frente, a reação dele sobre o canhão impulsiona-o para trás, tipo a brincadeira do menino com a menina lá na pista de gelo, bem parecido. Não tenha a menor dúvida, sistema mecanicamente isolado, quantidade de movimento inicial, quantidade de movimento final. Inicial, estava todo mundo parado, igual a zero. A quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do canhão. Daqui nós tiramos que zero igual massa do projétil velocidade do projétil mais massa do canhão velocidade do canhão. Daqui tiramos que zero igual massa do projétil três, velocidade do projétil oitocentos, massa do canhão seiscentos vezes a velocidade do canhão. Bom, a temática básica, uma equação, termos, todos eles têm dois zeros, pode jogar fora. Daqui eu tiro que menos 6VC é igual a 24. Daqui eu tiro que a velocidade de recuo do canhão é menos 4 metros por segundo, essa é a velocidade de recuo do canhão. Bela questão, no caso aí a resposta em módulo, letra B, 4 metros por segundo, questão de vestibular. Muito bem, vamos ver agora um exercício totalmente vetorial, muito comum em vestibulares e olha só, estou na página 138, uma questão da FUVEST 2017. Olha só como é que você tem que ter muita atenção nisso aqui e o tratamento vetorial extremamente importante. A figura foi obtida em uma câmera de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Na figura são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento do isótopo do hélio em repouso parado, um elétron e menos e um isótopo do lítio Li3, bem como suas respectivas quantidades de movimento linear, quantidade de movimento, no instante do decaimento representadas em escalas pelas setas. Uma terceira partícula denominada de antineutrino carga zero é também produzida nesse processo. Então nós temos aqui a reação química, você tem lá o hélio, então no decaimento, nessa explosão, você tem gerando um lítio, um elétron e mais um neutrino. Um tipo de, digamos assim, procedimento extremamente comum em aceleradores de partículas quando você trabalha com essas partículas subatômicas. E aí ele pergunta o seguinte, o vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do antineutrino é? Moçada, olha só, o que que acontece? No texto ele fala uma coisa extremamente importante, o átomo de hélio inicialmente, ele estava em repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero. Logo, a quantidade de movimento do elemento no início era zero também. Quando ele explode, que ele vira essas três partículas, você tem a direção e o sentido da velocidade de duas delas. Só que tem um detalhe, em explosões você pode considerar que a quantidade de movimento inicial do seu sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final do seu sistema. Moçada, qual a condição para que eu tenha a quantidade de movimento inicial zero e a quantidade de movimento final zero também? Repare que esses dois vetores, se você somar, eles dão uma resultante mais ou menos aqui assim, olha. Essa é a resultante das velocidades, ou se você quiser considerar a quantidade de movimento também pode, desses dois caras. Só que eu não posso ter quantidade de movimento porque ela é zero no início e no final. Então, moçada, simples assim, a outra partícula só pode ter um movimento de tal forma que ele venha a zerar esse vetor resultante. Em outras palavras, ela só pode estar aqui com o vetor de mesma direção, sentido oposto e mesmo tamanho. Isso é fundamental quando a gente trabalha com aceleradores de partículas, em que você tem um determinado átomo virando aí na reação química, como você viu, três novos elementos, e eu conheço dois, então eu consigo determinar o terceiro movimento a partir dessa matéria. Isso é extremamente importante. A alternativa que tem um vetor que elimina esse daqui é a resposta letra D. Belíssima questão. Basta saber isso. Fique atento. Muito bem, moçada, com isso fechamos aqui essa segunda parte da dinâmica impulsiva. Recomendo fortemente que você resolva bastante exercício porque essa matéria cai muito no vestibular. Link da apostila está aí na descrição. Aproveite. Bela apostila com excelentes exercícios. Por hoje é isso. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima!